Bom, eu sempre começo separando todos os itens que eu acho que eu vou levar. Se de repente eu quiser mudar de ideia, é mais fácil de tirar e guardar. Agora, se você pegar e já colocar na mala, você vai provavelmente esquecer de alguma coisa. Então a primeira dica que eu dou é sempre separe todos os itens que você acha que você vai precisar. Só pra vocês terem noção, essa mesa aqui tá lotada de coisas também. Eu vou começar então mostrando o nosso kit de primeiros socorros, tá? Aqui tem um antialérgico, dois band-aides, uma fita cirúrgica microporosa, aqui tem um vermífulo, embora ele já tenha um tomado, eu sempre gosto de levar, vai que? Uma seringa, esse pó é mostágio que tem de granado, ele serve pra estancar o sangue, tá? Então você passa no local de sangramento e aguarda a coagulação. Eu nunca usei, inclusive ele é novo, tá fechado, mas é bom levar, né? E aqui um xaropinho de bronquite. Dessa parte pra cá não é tão importante assim, tá? Mas como a gente gosta de gravar tudo, eu tô levando. Então aqui tem os computadores de unha, esse daqui é o que tem LED, ó. Tem a luzinha, escovinha de dente, aí ali tem mais duas, ó. Essas daqui são de dedo. Aí tem hidratante, protetor solar, pasta de dente, perfume, banho a seco. Esse daqui é o spray bucal. Eu limpo ouvido. Eu limpo a carinha, né? Que é meio que um banho a seco também, mas ele é específico pra cá pro rosto. Aqui tem um hidratante em spray, tá? Esse daqui. E aqui o shampoo e o condicionador. Aqui são cotonetes. Olha que coisa mais fofa, gente. Do Baby Shark. Esse daqui é muito bom. Aí ali tá as necessárias de cada um. Aqui, uma escovinha. Esse daqui é específico pro pulo da Valentina. Comprei na Shein, gente. Achei muito boa. Ó. A luvinha de subar, que vocês já conhecem. Aqui tá a carteira de vacinação dos dois, tá? E aqui nessa parte é a parte de petisco. Eles comem ração, tá? E a alimentação principal deles. Mas eu sempre levo meio que a sobremesa, como eu costumo falar. Então aqui tem pet delícia. Esse daqui é o panelinho de carne. E esse é o jardineiro de frango. Eles amam. Biscoito. Sempre levo. Aí aqui tem ração úmida também. Esse daqui são os canapés da de pet. E dois saquinhos de amostra grátis de ração. Né? Tava aqui guardado, então não vou levar. Vai que... Aí nessa parte a gente tem o roupão. Esse daqui é o do Cebá. E esse daqui é o da Valentina. E aqui toalha também, tá? Valentina e Sebastião. E elas são bem grandes. Aí aqui tem a malinha deles. Olha que linda. E a mesma estampa da minha agenda. Aí aqui eu separei todas as peitorais que eu quero levar e as coleiras. Essa peitoral aqui da Zidog, ela é muito boa. Inclusive acho que eu vou colocar ela pra você ir pra viajar. Aí aqui tem a guia de mãos livres, tá? Que você coloca assim na cintura e vai com Deus. Aqui tem uma peitoral também. Uma guia longa. Essa daqui é o conjunto. Aí aqui tem algumas coleiras. Essa daqui do Cebá é... Aquelas que pode ir na água, sabe? Tem essa daqui que ela brilha no escuro. Tem luzinha, ó. Tô levando, né? Porque também vai quê? Aí tem a tagzinha de identificação do Cebá. Que eu vou colocar na coleira. Aqui tem a guia retrato. Ela é bem longa. Essa daqui eu acho que eu vou usar com a Valentina. A guia, né? Da... Junto com a coleira. Tem a peitoral também. Mas a peitoral não serve nem no Sebastião nem na Valentina. No Sebastião fica apertado e na Valentina fica grande. E aqui o da Valentina. Essa é a peitoral. Essa daqui também. A coleirinha dela. Que já tá com a tagzinha. Toda mordida que ela mordeu. E mais uma guia. Aqui eu tô levando um moletão pra Cebá e um pra Valentina. Talvez eu pegue mais, mas ainda não sei. Acho que eles vão viajar com aqueles que estão no corpo. E aqui a mantinha deles, ó. Enquanto eu organizo a maninha, eles estão dormindo. Daqui a pouquinho eu vou dar a janta pra eles. Mas eu deixo eles aqui descansando um pouquinho, ó. Pra vocês, a garrafinha de água também é muito importante, ó. Essa daqui, ela é da Fisher Price. E ela é dobrada, tá? Essa daqui é igual, ó. A diferença é que ela é vermelha, mas ela é igual. Então eu vou aproveitar que eu tenho duas iguais. E vou levar. Pra levar a ração, eu opto por esses saquinhos assim, ó. Transparentes. Acho que é de congelamento também. E tem esses daqui também, ó. Mas hoje eu vou usar esse daqui. Então eu vou colocar uma quantidade de ração pra determinado dia. Quantidade de dias, enfim, na semana. E aí eu vou dividir nessa porçãozinha aqui. Essa quantidade aqui costuma dar pra metade do dia, né? Então, café da manhã e almoço, tá? Porque como ele é menor, não dá pra colocar os três. Então, café da manhã e almoço aqui dá certinho. Ó, já separei aqui todos os pacotinhos de ração de acordo com os dias, tá? Lembrando também que eu tô levando uma ração úmida e patezinho, enfim. Então dá pra dar uma potencializada aqui. Então agora o que eu vou fazer? É uma dica muito boa pra você se organizar, tá? Nem pra você dar mais, nem pra você dar menos. Então aqui, nessas escritas aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver muito bem. Ó. Eu vou colocar os dias, né? A data, enfim. E vou colocar na ração, tá? Eu já sei, né, a olho qual que é a ração do Sebastião e qual que é a da Valentina. Mas se a ração for muito semelhante, eu aconselho você a colocar uma letra, né? Enfim, algum negócio aí pra você se encontrar. Ó, então ficou assim. Cada um com a sua data. E aí, agora tá tudo organizado. Ó. Sobrou isso daqui. Não tem espaço pra colocar. Vou ter que colocar nessa mochilinha do Sebastião. O problema é que o zíper dela tá bem quebrado. Então vamos ver se isso tudo aqui cabe ali. Porque ali já tá cheio. Minha ali é bagunça, tá? E ali também já tá cheio. Minha ali é bagunça, tá? Minha ali é bagunça. Minha ali é bagunça.